É, tá impressionante. Agora o Renato, polícia na área, tem B.O. pesado, B.O. pesado, Renato. Esse é pesado. Vizinhos, Renato. Segundo vizinhos, um feminicídio seguido de suicídio. Um casal que já brigava, que já era um tumulto danado e terminou em tragédia, né Renato? Exatamente, em Sabará, né, uma história triste. E mais uma vez, acende o alerta ali, ó, imagens do local. Isso é em Sabará, Renato? Exatamente, em Sabará, aí o Rabecão chegando, o homem matou a companheira a facadas. Meu Deus. Não estava aceitando, eles estavam num processo de divórcio, tinham separado, depois tinham voltado. Estava naquele, naquela crise, crise conjugal. Nessa madrugada, na calada da noite, ele matou a mulher, a companheira a facadas. E depois, ele tinha 40 anos. Ele tinha 46 e ela tinha 40. Exatamente, ele 46, a mulher 40, 12 anos de relacionamento, Tiago. Meu Deus. Relacionamento de 12 anos. Ele matou a companheira a facadas e depois criou a própria vida. E o filho, Tiago, de 12 anos, né, eles tinham 12 anos de relacionamento, o filho de 12 anos. O filho se encontrou no cenário. Ele que chegou e viu o pai enforcado e a mãe esfaqueada, Renato. Agora imagina a cabeça desse garoto de 12 anos. Você abre a porta e se depara com a cena do horror. Então, por isso, gente, mais uma vez eu volto a alertar. Relacionamento está em crise, está em pé de divórcio. Dói, gente. Dói. Ninguém gosta disso. A gente, quanto namora, quanto casa, quer que seja pra sempre. Mas aceita que dói menos. Cada um do seu lado, a vida que segue, né. Poxa, o que que resolveu? O cara matou a companheira, depois tirou a própria vida. Destruiu a família, destruiu a vida do filho. Que teve que ver essa cena. Deixou o filho óbvio, Renato. Deixou o filho óbvio. Traumatizado. Toda a família agora. Inclusive, a família estava muito abalada no local. Não quis falar com a imprensa. A gente entende. Claro. A gente entende. Não estamos aqui julgando a família, não. Porque estão destruídos, né. Estão destruídos com essa tragédia. Que, mais uma vez, acende o alerta. O fim do relacionamento. Não pode ser o fim da vida, gente. Não pode. Sempre vai ter. O tempo cura tudo. Sempre vem o dia seguinte, né, Renato. O tempo cura tudo. Sempre que choveu, passou. Diria Emanuel Carneiro, né. O Renato...